Olá, tudo bom Zé? A live já tá on, pai Chegou a hora, solta o som Vou deixar sem som Pra você escutar eu falando Esperar alguém brotar na live Fala, troca Já vou falar com vocês aí, troca Já vou falar Tá ligado? E aí, mano, beleza? Tá ligado? Um salve aí pro Rangel Mendes Um salve aí pro Rangel Mendes Colocar a gola preta Colocar um céssico pra dar aquela aquecida Fala, W Beleza? Suave? É nóis, A W E A W, tu vai participar de Xtreino hoje? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Ai, ai, ai O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?